Rapaziada, começando mais um videozão aí daquele modelão pra vocês E família, hoje eu vim apresentar a nova integrante da família Rapaziada, é o seguinte, Startão 2023, 2000 e hoje Rapaziada, olha os KM dessa moto O bagulho tá muito zero Tem 4.000 KM apenas, beleza rapaziada? Galera, 4.000 KM apenas e já caiu na chapa Rapaziada, dei uns treininhos Aí, o que que acontece? Ela entrou nos procedimentos daquele jeito Você é doido, velho, olha Rapaziada, vai vir trazer a nova, tá bom? Não liga, que eu já encomendei uma nova, zero na ronda Fechou rapaziada, era mais minha vontade mesmo fazer isso E vambora Galerinha, essa moto vem daquele modelão, beleza? Vem cromo Essa eu não vou mudar a frente, vou deixar essa frente mesmo Vem pisca de twist Vem bacalhau cromado Vem as rodas de alumínio Rapaziada, vem um monte de coisa Vou preparar um motorzão dessa, beleza? Vou gravar pra vocês um motorzão preparado Fica top, rapaziada, fica top Motorzão preparado Ave Maria, tem que respeitar Então aguardem que o projeto dessa vem forte Agora, rapaziada, vamos dar uma atenção nela Beleza? Porque tá merecendo Ontem, eu dei uma viajada nela aqui na cidade próxima Aí, tá um pouquinho suja Mas enfim Ó, tá vendo? Tem uma sujeirinha, tá? Vou dar uma atenção nela aqui rapidinho E bora lá, né meus parceiros Meter marcha E acompanha o vídeo até o final aí Pra vocês verem o resultado Final desse projeto Vocês vão ver A cor que vai entrar nela É vermelho, beleza? Mas é um vermelho Que vocês tem que respeitar Tá bom? Não é qualquer vermelho Já vou falando, né? De início Se é aquele vermelho diferenciado Vai vir faixa diferenciada Aí vem uma pá de coisa aí Essa vem nos mínimos detalhes Apesar de ser do ano Mas vai vir daquele jeito Vambora Então acompanha Já já quando eu terminar de Lavar ela Eu mostro a vocês Ela no mel Os parceiros Se liga Já dei uma atençãozinha aí Beleza? Rapidinho Galerinha, já muda, hein? Ó Se liga Ave Maria Rapaziada Botei o estope aí novo Por conta que eu vou pegar a BR, né? Aí é embaçado Andar com o estope ralado na BR Mas olha a diferença Você é doido Tá três dedinhos do banco aqui, ó Vambora Marcha Ó Tá daquele modelão E é isso, família Logo, logo eu volto aqui com vocês Já deixa aquele like no videozão Já deixa aquele comentário E vambora Acompanha o projeto desse start Que essa É mais uma do homem, tá? Vambora E vamos de marcha nos progressos, né rapaziada? Marcha no que é Rapaziada, é o seguinte Vamos dar início na desmontagem Do kit Da start Se ligar, rapaziada É mais um projetinho aí Top Que vai vir, beleza? Assiste o vídeo até o final Presta atenção em todos os detalhes, rapaziada Que essa aqui Vai vir a pura Eu tenho certeza que no final do vídeo Vocês vão voltar pro começo Pra ver A transformação dessa moto, beleza? Deixa eu dar um resumo Do que vai acontecer aqui Nesse projeto Fechou, família? Então Já se liga Deixa eu pegar aqui a câmera Rapaziada É o seguinte Startão 2023 Beleza, rapaziada? A moto é zera Olha a cor Desse motor, família Zera de verdade, beleza? Rapaziada Aqui vai vir um projetinho no motor Fechou, família? Vou levar lá pra Wagner Preparações Beleza? Galera Vai ser pintado o kit Todo dessa moto Tanto tanque Tampa lateral Rabeta As bananinhas Para lama Vai vir uma rabeta zera aqui também Beleza, rapaziada? Essa aqui foi pra chapa Fechou? Cromo Família Vai ter sim Bastante cromo Vem Os cubos cromados Espelho de Freio cromado Bacalhau Tampa do motor Tampa de válvula Rapaziada Vem uns kit Anondizado Eu acho que é assim que se chama Beleza, rapaziada? Vem uns kit top Que dá uns detalhezinhos top Na moto Beleza? Bengala, né? Bengala Cubo Meus parceiros Vem No padrão FIFA Que você está ligado Se não for pra fazer Fazendo A gente nem Mete marcha Rapaziada Dá uma olhada Nos KM Dessa moto No último vídeo No primeiro vídeo Apareceu 4 mil E uns quebradinhos De KM Está com 5 mil KM Apenas Beleza, rapaziada? Rodei mais um pouquinho Nela Está com 5 mil O KM A gente vai Realizar A desmontagem Dela aqui Agora Beleza, rapaziada? Tanto que A caixa de ferramenta Já está aqui Já vamos Abrir Para começar A desmontar O kit Fechou? Tirar o motor Do quadro E meter marcha Beleza, rapaziada? O que eu consegui Gravar Eu vou gravar Aqui para vocês Então, família Já deixa Aquele like Aquele comentário Fortalece nós E vamos Para cima Rapaziada A XR Está aparecendo Aí de fundo Por qual motivo? Para quem não Me acompanha Lá no Instagram É o seguinte Rapaziada Vou realizar O sorteio Dessa moto Rapaziada Agora na quarta-feira Esse vídeo Está sendo gravado Agora na segunda-feira Beleza, rapaziada? Quarta-feira Agora vai ter o resultado Às 19h30 Alguém vai levar Para casa Essa XRE Rapaziada Com apenas Oito centavinhos Beleza? E Vambora Vou dar início Aqui na desmontagem Acompanha E vamos Para cima Tropa E família Agora a gente vai arrancar O motor do quadro Beleza? O motor já está 100% Solto Beleza, rapaziada? Solto que eu falo É o do que? Aqui, ó Do mangoto Ele já está solto Beleza? O mangoto do TBI Os fios do Do motor de partida Do motor de partida Também está Tudo solto Cabo de embreagem Solto Beleza, rapaziada? Tiramos também Lá do outro lado Os plugs Deixa eu ver se eu consigo Gravar aqui para vocês Tiramos o fio da sonda Está solto aqui Beleza? Deixa eu puxar aqui Esse cabo Solto Aqui também Tudo soltinho Fechou? Tiramos a corrente também Ficou tudo solto E agora A gente vai Leter macho, né? Antes de tirar ele no quadro A gente vai tirar as tampas Do motor Vai levar Lá para a Wagner Que é o cara Que vai preparar ele Para a gente Sem as tampas do motor Por qual motivo, Matheus? Por conta que os cromos Vai chegar, rapaziada? E aí Essas tampas Já vai estar Fora do lugar Já prontas Para me instalar as outras Entendeu? Aí É isso Assim que o motor Estiver pronto Eu já vou trazer eles De lá para cá Sem as tampas do motor E Botar as tampas cromadas Já no local Entendeu? Então é isso Vamos arrancar Assim que O motor estiver fora Eu volto a gravar aqui Para vocês Fechou? É família Agora sim Tudo desmontado Aí que nem vocês podem ver O motorzão já está Fora do quadro Agora a pergunta Que não quer calar Vocês teriam coragem De preparar um motor Zero assim? Olha a cor desse motor Rapaziada Novo de verdade Tinha apenas 5.000 km rodada A moto E já vai ser Preparado esse motor Vamos para cima Rapaziada Aqui vai trocar o bico Também Vai vir o bico Da XRE 190 Pistonzinho maior Rapaziada Eu vou explicar Assim que chegar lá Na oficina de Wagner Beleza? Faço um vídeo melhor Explicando a vocês Fechou? Mas Projetão aí Já foi dado início Já está tudo desmontado Que nem vocês podem ver As peças estão tudo aqui Família Para lama Tampa lateral Bananinha Tanque A traseira Vai vir Por isso que essa Ficou montada Vai vir Vai vir uma nova E é isso Acompanha Bastante coisa Chega Para cima Meus parceiros Vem tudo bem embalado Pode confiar Beleza? Que eles são De confiança Fechou? Família Veio tudo Que eu pedi Está aqui Vou abrir Tirar das embalagens No caso E mostrar a vocês Mas Já se liga Como vem tudo Super bem embalado Para não arranhar Para não riscar Para ficar no padrão O projeto Da sua moto Beleza? Rapaziada Então Acompanha Vambora Fala rapaziada Galera Eu não consegui gravar muito Sobre a pintura da moto Mas está aqui Rapaziada A gente já está dando A primeira demão Beleza? De tinta Rapaziada Se liga Como é que está ficando Beleza? Na primeira demão Rapaziada Fica um pouquinho estranho Mas vocês vão ver Quando tiver Com as faixas Invernizadas Tudo no jeito Vocês vão ver Como vai ficar da hora Rapaziada Olha isso Ali rapaziada Já pegou Mais um pouquinho Da cor Vai ficar mais ou menos Assim É um vermelho Puxando Para o Alaranjado Tá ligado? Então Vamos para cima Rapaziada Se Deus quiser Vai dar tudo certo Fechou? E essa É mais uma Do pai Essa vai estourar Assista esse vídeo Até o final Para não perder nada Imagina Essa cor aqui Exclusiva Com aqueles cromos Que eu mostrei aí Ave credo Essa vai ficar top Rapaziada Então acompanha Para não perder nada E já deixa o like Já se inscreve Já comenta aí Beleza rapaziada E vamos para cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E olha como está ficando lindo a cor desse tanque. Rapaziada, tem que respeitar a família. Olha isso. Na segunda demão já está pegando a cor que eu quero que fique. Não é assim ainda, beleza? Mas está mais ou menos. Dá para ter uma ideia. Vocês vão ver no final do vídeo como vai ficar louco. Imagina essa cor de dia, rapaziada. Quando envernizar, estiver com as faixas. Ave, credo. Família, a gente vai dar aqui a terceira demão, beleza, rapaziada? Para ficar no mel daquele jeito. Para amanhã estar podendo levar o kit para botar as faixas e envernizar, beleza? Mas se liga nisso, rapaziada. Lembrando, está sem verniz e dá um liga nesse vermelho, rapaziada. Detalhe, é um vermelho perolizado, beleza, rapaziada? Quando der o verniz, vai subir uns glitters aí. Vocês vão ver. Vocês vão ver como vai ficar da hora essa cor, fechou? Galera, e se liga, como é que está ficando? Ave, credo. Isso aqui com verniz. Rapaziada, eu não vou falar muito, não. Assim que der o verniz, rapaziada, que estiver com as faixas, que estiver montada essa moto, meus parceiros. Vocês vão ter que respeitar, beleza? Porque vai ser 01. Fechou? Então vamos para cima, marchando o que é. Olha esse vermelho, cachorro. Rapaziada, e é isso. Assista esse vídeo até o final, hein? Que eu quero que vocês vejam o resultado dessa startona, fechou? Família, agora é 10 horas da noite. Desde cedo, família, a gente está aqui, beleza? Se dedicando mais e mais a esse projeto para que ele saia daquele jeito, nos mínimos detalhes, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso, marcha. Salve, salve, família. Se liga como está ficando, né, família? Rapaziada, já trouxe aqui, beleza, em Kelplot, família. Para estar instalando os adesivos, beleza, rapaziada? Da estampa lateral. Vou botar um adesivo aqui no filtro também, rapaziada. E aqui também no tanque, né, as asinhas com o nome em ronda. Agora imagina esse kit aí, invernizado. E ainda mais com esse adesivo aqui, holográfico, família. Olha isso. Que adesivo top. Rapaziada, assim que eles finalizarem aqui, beleza? Eu volto aqui com vocês, beleza? Para mostrar tudo direitinho, para vocês verem como está ficando, fechou? E se liga que esse vermelho puxa um pouquinho até para esse, desse frasquinho aqui, ó. Está vendo? Olha isso, rapaziada. E está sem verniz. Detalhe, sem verniz. E olha como já está top. Lembrando, esse vermelho, ele puxa um pouco para o alaranjado, né, rapaziada? Dependendo do ângulo que você olhe, fechou? E ainda mais quando der o verniz, é que vai mostrar mais ainda. Quando botar as faixas aqui, já vai dar outra vida, fechou? Então, é isso. Vambora e já já eu volto com vocês. Fala, rapaziada. Exatamente 10 horas da noite. Família, se liga nesse brilho que ficou essas peças. Tem que respeitar, né, rapaziada? Olha isso. Se não for para fazer desse jeito, nós nem inicia um projeto, né? Rapaziada, os adesivos aí ficou nas faixas holográficas, beleza, rapaziada? Ficou daquele jeito. Quando você clareia perto com flecha ou quando bate alguma luz, ele muda as cores, beleza, rapaziada? Se liga no brilho dessas bananinhas, rapaziada. O paralama, família, eu mandei cortar, fechou, para ficar mais bonitinho esteticamente. Fechou na roxa, eu fiz isso e gostei bastante. Beleza, rapaziada? Está aí as duas rabetas laterais. Olha esse brilho, rapaziada. E é isso, as tampas laterais também, rapaziada. A gente usou adesivos holográficos para fazer as faixas, fechou? Ficou top de verdade, fechou, família? E o nome do artista está aqui na tampa do filtro. Meus parceiros, Tito Pinturas Automotivas. Vou deixar o Insta dele aí na descrição do vídeo. Quem quiser estar tirando alguma dúvida, chama ele, fechou? Rapaziada, olha esse tanque. Eu vou filmar de pertinho, que é para vocês pegarem todos os detalhes, beleza? Olha isso, rapaziada. Ave, credo. Imagina isso aqui no sol, rapaziada. Imagina aí no sol os cromos que vai vir. Imagina essa moto montada. Eu não vejo a hora, rapaziada, de mostrar a vocês aqui, beleza? Então é isso, meus parceiros. Você aí que tem um sonho de fazer um projeto, meu parceiro. Meta e marcha, beleza? Coloca Deus na frente de todos os seus planos. E todos eles serão bem-sucedidos, beleza? Então é isso. Vamos para cima. Se Deus quiser, amanhã a gente inicia a montagem, né? Se a gente finalizar, rapaziada, daqui para amanhã, né? Eu já mostro a vocês tudo, fechou? E detalhe, ainda tem muita coisa lá em casa, né, família? Tem os cromos. Tem bastante peça lá em casa ainda, fechou? Então é isso. Acompanha o vídeo até o final, beleza? Já deixa aquele like, já se inscreve. E vamos para cima, rapaziada. É mais uma que vem a pura, hein? Olha esse vermelho. O cenário está de cara nova, hein? Tem que respeitar, ó. Rapaziada, olha que perfeição que eu estou aqui, família. Olha isso. Rapaziada, está quase tudo aí, beleza, rapaziada? Faltam as rodas, o motor e o quadro que está aqui atrás, fechou, rapaziada? Mas se liga no tanto de coisa que tem aqui. Olha esse vermelho cachorro. Que coisa linda, rapaziada. Ó, os bacalhau estão aí também, beleza, rapaziada? Tampa do filtro, bananinha, paralama, chave de luz da CB500, rapaziada. Ó, espelho de freio dianteiro, as bengalas. Rapaziada, está quase tudo pronto, fechou, rapaziada? Estou só esperando as rodas chegarem para estar no início, na montagem, né? E, família, eu vou dizer para vocês, eu estou ansioso para ver essa moto pronta, viu? Olha isso, família. Ave, credo. Olha essas faixas do tanque no holográfico. Imagina no sol, rapaziada, olha. Pega a cena. Marcha. Vambora, rapaziada. Já, já, eu volto com vocês. Assim que a gente começar a iniciar, né? A montagem da moto. Então, acompanha. E já está mudando, hein? Do início do vídeo até aqui, já mudou bastante, beleza? Vamos para cima, rapaziada. Estou feliz demais com esse resultado. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo, fechou? Vambora. É, meus parceiros, vamos para cima. Olha a hora. 10h48 e os meninos não param, tá? Olha isso. O motorzão já está aqui, rapaziada, daquele modelo. Dá um salve, Dani. Daquele jeito. O motorzão está aí. E vamos para cima, né, tropa? Marchando o que é. Está a pressão esse motor, hein? Estou louco para andar, para ver como é que vai ficar. Está ligado? E vamos para cima, rapaziada. Marcha. Salve, família. Se liga. Já voltei. Estartão já está pegando forma, hein? Agora é exatamente 2h41 da madrugada, cachorro. Rapaziada, a gente está metendo marcha, beleza? Porque a gente quer finalizar esse projeto antes do Natal. Fechou, rapaziada? Rapaziada, a gente já instalou as rodas aí, beleza? Que nem vocês podem ver as rodas da marca Mônaco. Os bacalhau também já está no lugar. Olha o brilho disso. Olha nós lá, rapaziada. A gente fez o seguinte aqui. Não colocou as tampas e botou o estrive. Porque o apoio central que eu tenho, só pega junto do estrive. Mas já já a gente vai tirar o estrive para botar as tampas. Já apertou o motor também, beleza? Que estava fora do quadro. Já botou umas bengalas também, rapaziada. Olha isso. Aquele padrãozinho que vocês já conhecem, né? Salve, família. Agora é exatamente 3h da manhã, família. A estartona já está pegando forma, beleza? Olha como é que está ficando. Rapaziada, a gente já instalou aqui os cubos, beleza? Os espelhos de freio também. Olha as rodas Mônaco. Como é que dá uma vida na moto, rapaziada. Os bacalhau também já está no lugar, rapaziada. Está manchado, beleza? Mas vocês vão ver no final do vídeo como é que vai estar brilhando essas peças. Fechou? Rapaziada, aqui está o kitzão, né? De parafuso, tudo cromado também, ó. Tudo cromadinho daquele naipe. Fechou? Vamos de marcha. Rapaziada, aqui também já está as bengalas no lugar. Já está o cubo dianteiro. Olha isso, rapaziada. Dá uma liga. Olha o funcionário. Marcha? Família, aqui está as peças. Ainda tem bastante peça para ser instalada, que nem vocês podem ver, beleza? Olha esses detalhes aqui, ó. E ainda tem muito detalhe, viu? Meus parceiros, E o meiotão de manobras? Aqui é zero, viu? Deixa eu filmar de pertinho aqui para vocês. Olha isso, ó. Olha os detalhes dessa moto, família, ó. O motorzão. Ó. Se está sem placa é porque é zero, né? Rapaziada, meiotão 2018, a última que saiu. Os km dessa moto, cachorro. Se eu contar, vocês não acreditam. Ela tem apenas 24.000 km, beleza, rapaziada? Muito nova. Essa é difícil de se encontrar. Fechou? Vambora. Marcha no que é, rapaziada. Vamos meter marcha. Olha essa cor. Aqui eu choro. Aqui eu choro. Olha essa cor, família. Que cor perfeita que ficou, hein? Os planos de Deus é perfeito, né? Família, já deixa aquele like, beleza? Já compartilha o vídeo, já comenta, beleza? Para fortalecer nós. E acompanha. Já já eu vou estar aqui com vocês, beleza? E bora agir. E aí, família? Já dá uma atenção nesse projeto 100% finalizado. Olha isso, rapaziada. Olha essa cor no sol. Ficou top de verdade. Deixa eu filmar de pertinho para vocês dar um liga na pintura, rapaziada. Olha que pintura top. Detalhe. Ainda não foi feito nenhum polimento, beleza, rapaziada? Nós filmamos de pertinho que é para vocês verem. As faixas foram no holográfico, beleza, rapaziada? Olha todos os detalhes dessa moto, rapaziada. Não deixe escapar nenhum, beleza, rapaziada? E é isso, tropa. Olha como ficou perfeita. Dá um liga nisso. Olha isso. Está com o direitão porque ontem, né, rapaziada? Foi Natal e se liga como a gente já botou na chapa. Isso aqui, ó, ficou todo vermelho. Acompanha lá no Instagram que vocês vão ver as melhores fotos, os melhores vídeos e os melhores conteúdos, né, rapaziada? Meu Instagram é Matheus Mota, beleza? Vou deixar aí na tela. Já segue lá para não perder nada, fechou? E, tropa, olha os cromos, rapaziada. Olha isso, tropa. Motorzão preparado, beleza, rapaziada? A moto está forte de verdade. Olha essas rodas como ficou linda. Olha os cubos. Olha que combinação aqui tem, rapaziada. Ave, credo. Deixa eu filmar do lado, né? Deixa eu mostrar os detalhes. Olha esses detalhes, rapaziada, ó. Ó, a moto tem apenas 5.000 km, beleza, rapaziada? Olha isso, ó. Todos os detalhes, ó. Chave de luz da 500. Família, por que eu não botei a frente da Twist? Estava querendo dar uma diferenciada. Preferi usar a original mesmo. Fiz alguns detalhes aqui na original, tipo isso aqui no Black Piano. E o nome Honda no holográfico. Fechou, tropa? LEDzão da Code aí. Olha esses detalhes aqui, ó. No paralama, rapaziada. Que lá no Fofo Motos você encontra. Olha esse detalhe aqui. Nas tampas do motor, beleza? Os kits anodizados. Fechou? Olha o tamanho dessa relação. Ave, credo. Aqui vocês têm que ir respeitável. Estou pisando aqui da Broz. Estou apresentando a moto no desacato, rapaziada. Porque ontem teve rolezão de Natal, né? Então, é isso, rapaziada. Olha que moto perfeita. Perfeita demais, rapaziada. A andada dessa moto ficou diferenciada, beleza? Diferente das iguais. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de todo esse projeto. Que foi feito com muito carinho, dedicação, esforço. Beleza, rapaziada? E é isso, tropa. Mas ainda está faltando botar os pezinhos, beleza? A gente vai botar. Porque ontem foi feriado, né? Não tinha nada aberto. E vamos embora. Já fica com o vídeozão aí da moto que eu vou gravar. E deixa aquele like, comenta o que achou, beleza? E vamos para cima. E vamos para cima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma